Fala galerinha, beleza? Chegamos a parte de mudança de base dentro de logaritmos Uma matéria bem gostosa, bem legal, tenho certeza que você vai aprender isso aí E vamos juntos crescer nesse conhecimento, vem comigo Então galera, é o seguinte Se em determinado exercício você quer calcular um determinado logaritmo E os teus dados, os dados que foram fornecidos e estiverem numa base diferente Talvez seja necessário, para que você possa resolver, fazer a mudança de base Você jogar tudo para a mesma base Porque aí você consegue aplicar as propriedades e resolver o exercício Então há uma formulazinha que te permite fazer essa mudança de base É isso que eu vou te mostrar aqui agora Você tem aqui um logaritmo de A na base B Você estando na base B, você quer mudar para uma base C Por alguma determinada razão Isso fica assim, gente O log de A na base C Dividido pelo log de B na base C Pronto Você saiu de uma base B E foi para uma base C Acaba virando uma divisão Mas pelo menos você conseguiu mudar a base Está vendo? Formulazinha tranquila, pessoal Guarda isso, é muito importante Uma consequência disso aqui É essa outra formulazinha Log de A na base B É 1 sobre log de B na base A Está vendo? Inverte aqui, ó E coloca o inverso Está certo? Log de A na base B É 1 sobre log de B na base A Você utilizando essa formulazinha Você chega nessa fase Apenas mudando aqui, ó Da base B para a base A Você pode tentar isso como exercício depois Está bom? Então, olha aqui o exemplo Expresse na base 3 Muito tranquilo Vira uma divisão, né? Não tem jeito Log desse na base que você quer No caso é 3 Log de 7 na base 3 Dividido pelo log desse Na base 3 Log de 2 na base 3 Pronto Muito tranquilo Olha aqui o exemplo B Está até resolvido já Não era para estar Deixa eu apagar aqui rapidinho Vinde que você não viu isso, hein? Log de 5 na base 2 É a continuação do exercício Que é mudar para a base 3 Vira uma divisão Está lá, ó Log de 5 Na base 3 Log desse na base 3 Sobre log desse Na base que você quer 3 no caso Está vendo isso? Muito tranquilo, né? Vamos ver agora um exercício Um pouquinho mais aprofundado Está bom? Esse aqui foi só para testar A mesma aplicação da fórmula Calcular o log de 2 Na base 10 Sabendo que o log de 2 Na base 30 É A E que o log de 5 Na base 30 É B Então repare Exatamente aquilo que eu falei No início do vídeo O que você quer calcular É o log de 2 E ele está na base 10 No entanto Os seus dados Estão em qual base? 30 Então você muda para a base 30 Que é onde os seus dados estão Vamos lá mudar para a base 30 Log de 2 na base 30 Dividido por log de 10 Está vendo? Na base 30 Uma parte ficou super fácil Porque o log de 2 na base 30 Já está aqui É A Não vou mexer mais nisso Preciso calcular o log de 10 na base 30 Vou abrir aqui Log de 10 na base 30 O que você vai pensar aqui agora? Agora é fácil 10 é justamente o quê? 2 vezes 5 Justamente os seus dados Isso então é log De 2 vezes 5 Na base 30 Está vendo? E log do produto Você sabe que pode abrir uma soma Log de 2 na base 30 Mais o log De 5 na base 30 Pronto, gente Esse aqui Vale A Está vendo? E esse aqui vale B Então embaixo Fica sendo o quê? A Mais B Acabou a questão, gente A Sobre A Mais B É a nossa resposta aqui Não sai daí Eu quero te mostrar Mais exercícios É importante você praticar bastante Tá bom? Continua comigo Só vou apagar o quadro aqui Rapidão, gente Galera, o quadro já foi apagado Temos essa questãozinha aqui Olha só Se log de 2 na base 20 É A E log de 3 na base 20 É B Calcular o log de 5 Na base 6 Então repara Os teus dados estão na base 20 O que você quer está na base 6 Vamos ter que mudar isso Pega o log de 5 na base 6 Que é o que você quer E joga para a base 20 Como é que faz isso? Tranquilo Log desse na base 20 Dividido pelo log desse Na base 20 O que tem que ser feito agora, pessoal É expressar o 5 e também o 6 Em função do 2 e do 3 O 6 é fácil Quer ver? O 6 É só tu fazer assim Tá pronto já 6 é 2 vezes 3 E aí você tem justamente O log de 2 e o log de 3 Como informação Tu vai usar a propriedadezinha aqui Vai abrir Muito tranquilo O log de 5 Fica complicado tu expressar como 2 e 3 Aí tem 2 mais 3 Mas não existe propriedade para log de A mais B A gente tem propriedade do produto Então qual é a malandragem aqui? Como a base é 20 Olha o que você deveria pensar Expressar esse 5 como 20 Repito, 20 porque a base é 20 Se fosse uma outra base Tu ia poder utilizar essa outra base E aí tu pensa 20 dividido por quanto dá 5? 20 dividido por 4 Acabou justamente porque o 4 é 2 ao quadrado E o 2 você tem como informação Eu vou te mostrar que vai dar certinho Quer ver? Aqui, senhores Vamos começar aqui embaixo Continuar aqui embaixo É divisão Você abre numa diferença Log de 20 Na base 20 Por isso que eu queria botar o 20 Está vendo? Menos O log De 4 na base 20 Está vendo? Embaixo eu tenho aqui já Produto Vira uma soma Log de 2 na base 20 Mais O log de 3 na base 20 Bom Esse aqui vale Log de 2 na base 20 Vale A Esse vale B Esse aqui vale 1 Né? E esse aqui O que você vai pensar? 4 É 2 ao quadrado Dá o peteleco Propriedade dizendo peteleco Ficamos assim então 1 menos o 2 Dando o peteleco Nele Bem pra frente Multiplicando 2 vezes o log de 2 Na base 20 Está vendo? Embaixo já estava resolvido É A mais B Como o log de 2 Na base 20 É o A Eu fico com 2A Aqui Então ó 1 menos 2A Sobre A mais B É a nossa resposta Beleza galera? Dica importante Faça o máximo exercício Que você puder Pega o teu livro aí Da escola Vai nessa parte Mudança de base Faz os exercícios todos E tal Pratica bastante Pessoal E se tiver alguma dúvida Deixa aí pra mim No vídeo Comentário E se você gostou Claro Deixa o teu curtir Nesse vídeo Se inscreve no canal Compartilha aí Me ajuda a crescer Um abraço Tchau Tchau